Um deslizamento de terras fez pelo menos 15 mortos no sudeste do Peru. A lama e as rochas destruíram o hotel na cidade de Abancay, nos Andes, onde se estava a celebrar um casamento. O acidente fez ainda pelo menos cerca de 30 feridos que foram retirados do edifício. O deslizamento aconteceu durante a queda de chuvas torrenciais na região. Estavam cerca de 100 pessoas no interior do hotel, que fica junto a uma ravina. Um muro que supostamente deveria proteger o edifício da possível queda de rochas ou de lama acabou por ruir para cima do hotel. As paredes e o teto desabaram enquanto os convidados estavam no interior a dançar. Pensa-se que cerca de 50 pessoas estivessem junto ao muro que ruiu para cima do telhado. Várias dezenas ficaram soterradas nos escombros.